Washiwa Ubu anda, ubu anda, ubu anda Ubu anda ubat E, E, Washiwa E, E, Washiwa E, E, Washiwa E, E, Washiwa E, Washiwa E, Washiwa E, E, Washiwa Lávam Iba e Chérie, ima troubê, oh me ima troubê mon amou, pois é a-tua Par o leble, mi coro, a rolo a lé, mi coro, mi coro, a libra, mi coro, a lé, mo, mon coro, mon coro, mon coro, a lo pa de beaux Idonca, idonca, e cuida, mola mamo Davalipá e chevi, viva tam Daar é o tom de ô jiva tam, meu namor constituehh Chessi do betri é contar i mo Ja é de fri frontouks do Bon voy donê Ê 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 Ucéuá Ê ti minha mão e eu tento La talked hêêêê Washiwá Ê tu minha mão e eu handsiwá É um edade box hêêêê washiwá Puisque você exhausting que aAPOL passe na great data Mete M водística Música Música Abanza, Abanza É fazendo a competição Adonza, Adonza Foi o depósito Adonza, Adonza Foi o depósito Abanza, Abanza É fazendo o presente Adonza, Adonza Foi o depósito Se lhe não vai, se lhe não vai, não vai gastar o pão. Se lhe não vai, se lhe não vai, se lhe não vai, se lhe não vai, se lhe não vai. Cépro! Dis, Blan, Hugo! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto